Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim O grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de maldito Lá na passageira Maniaque da impassa Feito brincadeira O amor deixa marcas E não dá pra pagar Sei que eu errei Tô aqui pra te pedir perdão Ameçador de acoração na mão Desejo pega no fogo E sem saber direito a hora e nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ai se eu fosse você amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa eu fico incerta amor A porta vai tá sempre aberta amor E meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar E de uma coisa eu fico incerta amor A porta vai tá sempre aberta amor E meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar Esse é o Paulo Chabas do acordeão Puxa a pretinha, meu irmão Eita, manda, vem abençoar É cavaleiros do forró Do tempo do ronga Olha que eu sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim O grande amor não se acaba assim Entre espumas ao vento Mas não é coisa do momento Naima passageira Maniaque da e praça Tento brincadeira O amor deixa marcas E não dá pra pagar Sei que eu errei Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pega no fogo Pra sem saber direito a hora e nem o que fazer Eu não me curto uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você amor Bora Gustavo, gravar só E de uma coisa eu fico incerta amor A porta vai tá sempre aberta amor E meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar E de uma coisa eu fico incerta amor A porta vai tá sempre aberta amor E meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar Do tempo do ronca Enorminha, né? Eita, na nada Do tempo do chanel, né, boy? Afé, mané! Uhul! Uhul!